Gordona acabou de completar 72 mil quilômetros. Eeeh Gordona, 72, um fôlego para mais 720 mil. Brincadeira né? Uma senhorinha que sente o peso da idade, né? Lógico que sente, imagina que não. Nós sentimos as máquinas também. É, mas outro dia eu vi um negócio muito legal, um comentário. Eu não lembro mais nem que vídeo é. Que o meu querido inscrito fala sobre a durabilidade, né? Das coisas antigas e das coisas novas de hoje. A diferença. E realmente tem muita diferença, né? As coisas antigas parecem que eram feitas para durar. É um bem durável que durava mesmo. E empregavam um material melhor. E principalmente esse comentário me deixou, me deixou um tanto lisonjeado. Porque ele comparando as tecnologias, fala sobre a parte eletrônica que infelizmente, depois de algum tempo começa a dar pau. E para resolver não é fácil, né? Não é tão fácil, pelo menos, quanto a parte mecânica. E é isso mesmo. Como que estará uma moto com injeção eletrônica quando ela se tornar antiga, né? Defasada, ter 20 anos, por exemplo. No caso da gordona aqui tem 22. Ela tem uma pequena parte elétrica, um pouquinho mais tecnológica aqui. Mas é muito pouco, né? Tem quase nada. Ela tem muita parte mecânica mesmo. E aí mesmo, num desespero de não encontrar, dá para algumas peças até fabricar, né? Ou fazer uma importação. E está resolvido, né? Agora, a parte eletrônica de muitos veículos aí, não só motos, quando abrirem o bico daqui a alguns anos... Não, não estou dizendo para não comprar por isso, tá? Não tem nada contra a tecnologia, muito pelo contrário. Muito legal. Seria até bacana ter uma drag injetada. Ter aqui um computador de bordo inteligente, né? Administrando tudo o que está acontecendo. Mas, infelizmente, é isso que vai ocorrer mesmo. Daqui a alguns anos, a parte eletrônica vai começar a dar pane, né? Estafa de material, ela vai cansar. Ela vai parar de ser eficiente. De uso mesmo, né? Passar dos anos de tanto uso. E aí, muitas coisas não vão ser facilmente encontradas, né? Placas, componentes eletrônicos específicos, né? Não vão ser encontrados ali na esquina. E aí, é mais difícil uma adaptação eletrônica do que uma adaptação mecânica. Então, os veículos com mais mecânica do que eletrônica, têm chances de irem mais longe, né? Durarem mais. Talvez, se a drag fosse injeção, fosse toda essa tecnologia embarcada, talvez ela não estivesse tão saudável com seus 22 anos, né? Porque muita coisa eletrônica aí já poderia estar no final da vida mesmo, né? Vida útil. Tudo tem uma vida útil, né? Chega uma hora que acaba. Por mais que você faça a manutenção. Na parte mecânica, é mais fácil fazer manutenção, né? Você vai lá, lubrifica, reembucha, reaperta, regula, troca uma peça. Agora, na parte eletrônica, não existe manutenção preventiva, por exemplo, para uma placa que comanda, por exemplo, o módulo da moto. Esse módulo, ele pode queimar pelo simples fato de entrar água no sistema ali, ele queimar de hoje para amanhã. Você pegar uma chuva e ele queimar, porque rachou a borracha, porque teve uma brecha de entrada de água. E aí, já foi, já era. Tem que comprar outro. Custa caríssimo, né? Depende da moto aí, custa quase o preço da moto. Um módulo. Como os carros, né? Tem isso. Eu tive, por exemplo, um CDI queimado por conta de água. Por isso que eu dei esse exemplo aqui. Ele era envolvido numa borracha tão... Não vou chamar de vagabunda, mas tão econômica. Que rachou. Fez só um beicinho, assim, sabe? Eu lavei a moto. Quando liguei, depois que lavei, já... Eu já estava falhando, estava estranha. Era miragem, estava funcionando só um cilindro. E aí, fuça daqui, fuça dali, procura o defeito. Vai daqui, vai dali. Não achava o defeito. Até que eu tive a ideia de ir num colega meu, que tinha uma miragem também. E eu emprestei dele o CDI. Coloquei na minha moto. E ela funcionou como um relógio. Aí descobri que era isso. Foi essa peça, inclusive, que eu tive que importar. Lá da Coreia. Porque aqui no Brasil custava... Quase dois mil. Não, não. Exigerei. Ela custava... Custava novecentos e poucos reais. E aí eu tinha que trocar também o retificador de voltagem. Eu trouxe da Coreia o retificador de voltagem. O CDI. E ainda ganhei de brinde. Não sei se erraram no pacote ou se ganhei mesmo. Um cabo de embreagem novinho. Olha o cara tá me passando. Que exagero, não? É. O que eu tava falando no outro vídeo. Esse período aqui é muito louco. É... Daí eu ganhei ainda um cabo de embreagem. Por menos de quinhentos reais já com frete e tudo. Então valeu a pena importar, né? Só pra te localizar aqui. Aliás, eu dei uma mancada um tempo atrás aí num vídeo lá da frutaria. Eu falei que ali ficava na Bandeirantes. Não é na Bandeirantes. Até fixei um comentário lá se você viu. Peço desculpas aí pela localização errada. Mas aqui é certeza. Nós estamos na rodovia Castelo Branco, tá? Essa é a Castelo Branco mesmo. Tomara que passe uma placa aí pra provar. Porque eu sou muito perdido, gente. Nossa, como eu só sei noção de direção, de lado, de norte, sul, de... Ixi, sou mais perdido. Bom, tem que dar um jeitinho de passar aqui porque tá realmente devagar agora. Vamos lá, Gordona. Apresenta a sua cavalaria aí. Precisou ela? Ela responde, né? Até demais, hein, Gordona? Tá empolgada aí. Mas é bom, né, ter... Ter motor, né, pra essas emergências. Eu posso andar devagarzinho, mas se eu precisar passar, é só puxar ali que... Olha o que a bichinha faz. Vai embora. Sem tecnologia nenhuma. Um carburador... Um não. Por falta de um, são dois carburadores aqui. Alimentando esse motorzão, em V. Tudo muito mecânico. Muito rústico. Mas... 100% funcional. Eu não tenho nada contra, não. Mas... Eu curto esse... Esse sistema mecânico aqui. Rústico e funcional. Peraí, Gordona. Eu não preciso mais tanto disso. Vamos... Vamos... Vamos maneirar aqui. Vamos no 100zinho aqui, ó. Engraçado que depende da rodovia, né? Se você estiver a 80, parece que você está voando, né? Porque tem muita coisa do lado. É estreita. Enfim... E depende da rodovia, você pode estar a 120. Parece que está devagar ainda. Parece que está passeando a 80. Porque é larga, né? Um exemplo é a rodovia lá, a Bandeirantes mesmo. Não a... O Eno Pouco, como eu enganei lá. Mas a Bandeirantes, ela é de três faixas. Lisinha. Engraçado que você entra com a moto ali, quando você vê, está... No meu caso, que não sou acostumado. Mas você já está a 110, 120. E parece que você está devagarzinho. Muito legal. Depende da pista, né? Engana. É como andar na cidade. Parece que sempre está rápido, né? Ainda mais aqui na GoPro. Engana. Mostra diferente aqui. Não sei por quê. Mas parece que você está a milhão. Na cidade. Não está. Está devagarzinho. É porque tem coisas perto, né? Passando rápido. Aí engana os olhos. Bom, beleza. Vou terminando esse vídeo por aqui. Deixo para você um forte abraço. Muito obrigado por acompanhar o canal Vivo de Moto. Por acompanhar mais esse vídeo aqui. Obrigado aí aos novos inscritos. Bem-vindos. Muito obrigado por passarem a fazer parte dessa família Vivo de Moto. Valeu mesmo. Muito obrigado mesmo. Então um forte abraço. E até o próximo vídeo. Muito em breve. E aí E aí E aí Tchau, tchau.